Oi meninas, tudo bem? Hoje é quarta-feira, vou baixar a música aqui, música não né, vlog, tá vendo o vlog? E espero muito que vocês gostem do vlog de hoje, vou até amanhã, vai lá no canal da Mayra Alice Moura, é uma parceria aqui do canal, gente, se você não conhece, vamos lá dar uma olhadinha no canal dela, que isso vai valer a pena, o link tá aqui abaixo do vídeo, tá bom? E vou começar a fazer a janta, e minha esposa trouxe batata pra fritar, que delícia, gente, eu amo batatinha, vocês não tem noção, a Maria ama, né Maria? Não é meu amor? Gostoso, gente, a cabaninha da Maria, tá desmanchando, meu esposo fez hoje pra ela no ar do almoço, né, ela dormiu debaixo da cabaninha dela hoje, na tarde, aí a desvão tá desmanchando, ó, ai gente, que coragem, que frio que tá, né, eu tô vendo se é a menina ou a menina aqui da Dani, sabe, daí eu já vou fazer janta, ó, vamos ver o que que é, ah não, ela, eu quero ver logo, não sei se vai dar pra ver, né, também, da Maria eu vi com 13 semanas, a Serum Ana, o sexo do bebê, com 13 semanas, e ela tá com 21 ali, né, a gente, a gente ficava super ansiosa, não via a hora, meu Deus, ainda bem que deu pra ver, né, imagina, ansiedade é muita, mas você derruba toda hora nesse cheirinho, opa, ó, esse cheirinho de amor, gente, agora eu vou fazer janta, eu vou lá mostrar pra vocês, tá bom, meninas, eu achei que a Dani ia revelar hoje, o sexo do bebê, não me revelou, ah, ai fiquei na curiosidade só, gente, mas enfim, né, igual eu falei da Maria, se tiver curiosidade, eu descobri com 13 semanas, né, descobri, deixa eu ver, ah, não sei se é cedo, né, cedo, né, agora vamos o que, né, fazer comida, porque, né, não para, né, nossa, gente, ó, tomara que se eu faça não esteja cozido, ó, batata, ó o tamanho do saco, gente, nós ama batata aqui, ó, aí eu vou fazer macarrão, eu gosto de pegar tudo assim, gente, eu gosto de pegar tudo, prato que eu vou usar tudo, quer ver, assim, ó, prato, esse aqui eu não vou usar não, porque é pra deixar tudo, sabe, tudo certinho ali na mesa, pra não precisar ficar voltando, cantando, a mamãe vai fazer papá agora, moça, ó, daí eu coloco, vou guardar essas coisas aqui, ó, o meu esposo, trouxe, o papai já vai sair do banheiro, a mamãe vai fazer papá, meu amor, ai, Maria, ai, vou morder, gente, vou morder, vou morder vocês, o que, o que, o que, o que, mamãe tem que fazer papá, moça, pera aí, você fica aqui pra mamãe pegar, tem o livrinho que você já estragou, né, gente, olha, só tem a capa do livro, nem sei onde que tá o resto, ó, se ficar batendo aqui, gente, é o negocinho da câmera, amanhã eu tenho que lavar roupa na quinta, tem que, gente, no sexto, eu tenho que lavar meu cabelo, o cabelo tá um pouquinho sujo, né, terminar de arrumar lá, gente, já que eu volto, tá, meninos, ó, aqui tá o arroz, não, aqui é o macarrão, aqui é o arroz, e ali tá a batata e o feijão de ferveu, e aqui é a saladinha de alface, eu acabei de lavar, falei bem lavadinha, eu arrumei aqui, ó, agora eu vou arrumar minha pia, pegar esse lixo, e a Maria vai tocar, nossa, nossa, que distância, moço, que você tá do seu ovo, pra me arrumar você, minha mãe, que eu vou arrumar o meu, minha filha de Deus, gente, vou deixar a cama um minuto, perna Maria, que ela já arrasa, entendeu, aí é isso, vou arrumar aquela louça ali, e já que eu volto, tá, coloquei esse, esse negócio aqui, não sei o nome disso, eu esqueci, aí eu coloquei esse papel, né, primeiro eu passei uma água, né, que ele tava guardado, enxuguei com o papel, e vou pôr as batatas aqui, né, pra ficar, tá, ah, tinha, né, ficar muito cheio de óleo, aí eu coloquei pouco óleo, não coloquei muita coisa, aí eu coloquei aqui, esse saco, com esse prendedor, né, e o arroz já tá pronto, gente, olha, que delícia, amigas, vem jantar aqui comigo nesta quarta-feira, e esse aqui é o macarrão ainda, que ele tá cozinhando, ainda, agora, eu tenho que procurar aonde Maria colocou meus fazão, gente, porque eu não sei, não sei, olha só como que minha janela soa, gente, olha aí, dá até pra desenhar, ó, a câmera não dá pra ver muito bem, mas tá bem só, gente, aonde será que a Maria, ah, aqui meus fazão, olha aqui, esse aqui do vermelho, gente, não troco por nada, não troco ele, antes, o esposo tinha comprado um do laranjado, mas eu não gostei, tem gosto de café, não gostei não, aí, esse aqui eu gosto, né, eu amo ele, então, pra temperar o macarrão, vou pegar esse, esse aqui, né, eu não vou tentar pôr muito, hoje, gente, onde eu coloquei muito, muito, mais tomate, ficou muito forte, e a limonada tá aqui, eu fiz limonada, gente, de suco, e a cebola tá congelada, ó, sem problema não, mas tá tudo aqui, a cadeia tá tudo em cima da mesa, como eu disse pra vocês, gente, às vezes vocês vão ver cadeia no chão, às vezes vão ver em cima da mesa, tá bom, mas é que eu gosto de espaço aqui, gente, então tenta acostumar aí também, tá bom, ó, tá fritando a batatinha ali, ó, na verdade eu deveria ter colocado no óleo fervendo, né, coloquei no óleo mais ou menos, e a batata eu vou deixar aqui, se acaso, acho que é pouquinha, a gente acha que é bastante, aí no fim ela fica pequenininha, e dá pouca quantidade, vou ver ali, ó, olha meu prato, gente, que delícia, ó, a batatinha ali ficou frita, agora vamos comer, a Maria amanhã, vou ver como você tem de memória aqui, mas eu acho que não sei, só gravei minha janta mesmo, eu temperei o macarrão bem simples, coloquei um pouquinho de óleo, bem pouquinho, coloquei cebola pra fritar, né, e massa tomate, sazon, e depois misturei o macarrão, só isso, gente, ficou delícia, aí sobrou pra amanhã, né, coisa mais prática do mundo, aí se acordar, só esquentar o almoço e comer, na verdade, e também suco de limão, né, e amanhã, acho que é santa-feira, eu lavar o cabelo, e amanhã eu acho que vou lavar as roupas, na verdade, a Maria tá dando frisinha lá, né, acho que ela tá vindo aqui, ah não, ah moça, o que que é isso, ó, gente, olha a louça, aí sobrou esse aqui, ó, de macarrão, e vou pôr tipo um negocinho tampão aqui, ó, porque é aberto, tá vendo, vai que passa com o bicho, né, hum, meninas lindas, hoje é quinta-feira, então, já acordei, já varri a casa, já limpei a casa, fiz tudo, gente, e o que que eu estou fazendo, lavando roupas, tô na última batida, ó, tô na batida do meu esposo, batendo os tapetes, eu bato tudo junto, gente, porque é tudo sujo, sabe, então vai tudo em churrasco, eu já choguei roupa também, tô bem adiantada hoje, eu não gosto de serviço acumulado, gente, e a Maria acabou de acordar, tá ali, então agora eu vou guardar esses aparelhos, né, porque deixar ali também está juntando poeira, eu vou abrir aqui, chegou, eu vou preparar o almoço, gente, hoje, quero fritar a batatinha, agora eu fritei na janta, de ontem, eu já não tenho o banheiro também, com álcool hoje, né, passei álcool bem passadinho, esse negocinho aqui da Maria, ó, aí, tá bem organizadinho aqui, ó, né, só esse negocinho fora do lugar, aqui também, celular tem que carregar, e é isso, gente, vou ajeitar essa pia, já tem almoço aqui pra, pra nos alimentar, ó, já tem aqui só esquentar, e temperar o feijão, e vou fritar aqui a batatinha, né, e não esparra mole pra todo lado, guardar essa peneirinha aqui, ai, gente, tão bom que a gente levanta, já faz tudo, né, minha cama, tô só com o barco ali que a Maria tá, ó, eu já arrumei a caminha dela também, abri a janela, tudo pra, né, entrar um arzinho, ó, abrir tudo, ó, o dia como tá lindo, gente, já vou abrindo tudo, sabe por quê? Porque a minha esposa vai a cafeceira, e fica aquele cheirão de café dentro de casa, sabe, pra sair o cheiro de café, o cheiro da janta, né, de alho que teve, mas é isso, já que eu volto. Meninas, já almocei, ó, já lavei a louça, né, foi sozinho gostoso aqui, lavei minha garrafinha também, gente, de água, já limpei a mesa toda, ó, limpei esse balcão, o povo tá animado, ó, e vou centrifugar a roupa, ó, aí já deixei de molho aqui no amaciante, e minha máquina de lavar tá ali fora, secando. É isso, gente, agora eu vou colocar as roupas aqui, e vou estender no varal. Tem que pegar esse espreendedor e eu vou colocar tudo pra lá, assim, ó. Meninas, eu vou lá no banheiro agora, eu já estendi a roupa, ó, como vocês podem ver, ó, estendi, gente, é tão gostificante, que vocês verem tudo limpinho, sabe, bonitinho. Deixa eu fechar aqui. Passou, passou na mão. Então, é tão gostificante, né, ai, graças a Deus. Eu vou limpar o banheiro, porque a Maria fez um balancinho, vocês vão ver. Gente, meu banheiro tá até cheirando de chocolate, ó, que ela aprontou. Olha só, é o fim, gente. É o fim! Como se diz a minha mãe, a mãe dizia assim, ó, é o fim da picada, né? Ai, gente, se a criança faz cada bagunça, olha, enche as coisas, gente, de doce. A Maria, gente, lembrando, igual eu falei, sempre vou lembrar, porque, às vezes, pode ter alguém que fala, ah, mas o vocal não come doce, ok? Ela come, mas no controle dela, entendeu? Ela encheu o espelho de doce. É o fim do mundo aqui, gente, meu Deus. Eu não gosto de ver essas coisas melequem, mas é banheiro, né? Cheirando chocolate não dá certo. É o fim. É o fim. Ó, tudo sujo, ó. Ensino do vaso. Não tem problema, né, a gente limpa. A gente limpa, né, gente? A gente não é de casa, não para de limpar nunca. Toda hora tem coisa pra fazer. Ó, agora eu vou secar a minha área. Ai, gente, tão bonitinho, né? Esse solzinho, entrando de casa. Olha que fofinho. Tudo arrumadinho, né? Olha. E eu joguei água lá na janela, né? Do lado de fora. É isso, gente. Tomei um comédio, mas deu de cabeça, porque... Deu de cabeça. Amanhã é o jogo do Brasil, né, gente? Nove horas da manhã, meu Deus do céu do jogo. Mas é isso, gente. Eu vou, já que eu volto, meu celular tá sem carregar até agora. Tem que carregar isso. Meninas, como eu lavei a toalha do banheiro, de enxugar a mão, o rosto, é cor de rosa. Vocês sabem aquela, né? Mas tem bastante. Eu vou colocar esse aqui no banheiro agora, sabe? É amarelinha bonitinho, né? Pra ela, a mãe já vai, mocinho. É de enxugar a mão, boneca. A mãe vai colocar no banheiro, ó. Coloquei esse aqui na tampa do vaso. Gente, tem várias leitórias que falam Rafa, eu quero enviar mimos pra você. Coisinha simples, como que eu faço? Cadê o endereço? Gente, nossa, meu governo tá todo bagunçado. Entre em contato comigo no Instagram. O link tá sempre aqui embaixo do vídeo, o link, tá bom? É só vocês clicar, me mandam um direct. No Facebook, gente, eu quase nunca entro. Melhor no Instagram, tá? E se você não tem e quer falar comigo, eu deixo o número aqui nos comentários que eu vejo e adiciono no WhatsApp e já pago também, tá bom? E eu não tenho caixa postal, gente. E nem vou abrir porque tem que manter, né? E tem que ter um dinheirinho. Eu não tenho esse dinheiro pra ficar mantendo. E é caro uma caixa postal, né? Então, como a leitora, acho que é Márcia o nome dela, mandou o cachecol, mandou a toca pra mim e pra Maria. Gente, pode enviar, pode ser qualquer coisa. Cartinha, pode enviar pra mim que eu vou ler, eu vou guardar dentro do meu coração, tá bom? Ó, ficou assim, ó. Ó que lindo que ficou, né? Ai, ai, faltou o tapete do chão. Eu tenho que catar o tapete do chão ainda, mas já que eu pego. Eu gosto de pôr um aqui, depois que a Maria termine de tomar banho. Vai lá, moça, você está descalço. Não pode ficar descalço, meu amor. Menina, no banheiro eu coloquei esse tapete, porque o par desse eu não achei, né? Não tem problema. Mas ficou tudo limpinho, ó. A pia, ó, o espelho. Aquela toalhinha ficou show, né, gente? Ficou lindo, né? Ai, aqui é só pra pendurar as outras coisinhas. Aqui também. Esse aqui, gente, eu uso mais pra quando, pra pendurar o assento da Maria, sabe? Enroscar aqui. Porque, né, a gente não precisa usar ele, né? Quando vai usar aqui. Então, eu tiro ele e enrosco ele aqui. Eu uso mais pra isso. Toalha, tem aquilo ali. Agora, eu vou escovar meus dentes, que eu não escovei ainda, gente. Tem o perlão voando ali. Escovar meus dentes, que eu não escovei. E, onde? Cadê a pasta daqui? Nossa, gente. Até, olha aqui. Até a pasta do sujo de chocolate. Os filhos de vocês são arteiros assim? A Maria é muito arteirinha. Ai, não tem problema, né? Tem que lavar meu cabelo. Nossa, o cabelo tá sujo. Meninas, tô aqui estudando a música. Gente, tô na lição tão difícil. Tem um monte de ligadura. Ó, tô na lição 22 do Color. Pra você que não sabe, né? Estudar o Concrediação. Que está no Brasil, né? Então, estou estudando a música. Para no futuro, né? Eu ser uma organista, gente. É muito difícil. Então, eu tô estudando, ó. Conhecendo um pouquinho mais do MTS. A gente tem que sempre estar olhando. Porque, senão, você esquece, na verdade. Você acaba se envolvendo só com a música. E esquece do MTS. Então, aqui tem várias coisas legais, curiosidades, né? Então, eu também, eu vejo isso aqui, ó. Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Era do meu esposo quando ele estudava. Tem várias coisas curiosas que no MTS não tem. Isso aqui é antigo, ó. Então, aqui tem muita coisa que me ajudou. E ajuda bastante, né? Tô aqui estudando, gente. Eu já... Primeiro eu estudo com a mão, né? Depois, eu estudo com a outra de baixo. Quando eu estiver boa, eu junto as duas, entendeu? É assim que eu faço. Mas, gente, tá difícil isso aqui. É muito difícil. Ó. Gente, é difícil. Mas eu vou conseguir, porque... Na lição 21, eu achei que ia ser tão assim, que eu ia passar o cara, não ia sair nunca. Gente, saí, toquei certinho, sabe? É coisa de Deus, incrível. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já vou editar ele. Já é um e pouco da tarde. Fiz tudo o meu serviço. Tô de boa, gente. Que gostoso, gente. Ai, graças a Deus. Fiz tudo. Ai, parece que é tão simples, sabe? Mas eu tô muito feliz. Eu consegui levar minha casinha. Deixar ela do jeito que eu gosto. Consegui lavar minha roupa. Estendi a roupa. É cedo. Eu me pouco da tarde, eu terminei tudo. Eu não dou ponto sem nó, gente. Sobrou um tempinho. Eu não fico ali, não vou sentada. Eu vou lá. Faço tudo mesmo. Mas depois eu vou poder ficar sentada, né? Porque a gente merece também. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Vão no canal da Maíra Lins Moura. O link do canal dela sempre tá aqui embaixo. Pra quem pergunta, ah, o que você fala tanto nesse canal? Gente, esse canal eu falo pra quem é uma parceria, né? É o contrato que eu tenho com ela e tem que falar. Não sabe, é um trabalho mesmo, entendeu? Pra você que não sabe, né? Isso é um trabalho, tá bom? Beijo. Fique com Deus. E tchau.